Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Diese. Nós vamos fazer contato agora com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, ontem nós tivemos a divulgação de números referentes ao mercado do trabalho, da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, e também o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Vamos começar aqui pelos números da PNAD, que mostram o aumento do desemprego no Brasil, que bateu recorde, chegando a 13,8% no trimestre encerrado em julho. Como é que você vê esses números, Fausto? Bem, Glauco, aí tem muito do que a gente já esperava e da curva que a gente vem assistindo. Conforme vai se reabrindo a economia, conforme o isolamento social vai diminuindo, um conjunto de pessoas que tinham deixado de procurar emprego, eles avançam para a procura do emprego e isso pressiona a taxa de desemprego. Na verdade, não é que a taxa de desemprego provavelmente cresceu, o número de desempregados cresceu. O que acontece é que um conjunto de pessoas que já estavam nessa condição é de não ter ocupação, de não ter o emprego remunerado. Ele volta ao mercado de trabalho em busca de emprego e, ao voltar ao mercado de trabalho, ele, então, pressiona a taxa. Vamos lembrar que a taxa é medida pelo fato da pessoa não estar trabalhando e estar buscando postos de trabalho. Então, olhar para essa taxa, de certo modo, já é algo que a gente esperava. Ao reabrir, as pessoas vão voltando ao mercado de trabalho. Agora, do ponto de vista objetivo, nós estamos falando de mais de 13 milhões de pessoas desempregadas, nós estamos falando em alguma coisa perto, quase de 50 milhões de pessoas que, de alguma forma, foi atingido do ponto de vista da sua renda, do seu trabalho, da situação de ocupação. É nesse momento de pandemia e pós-pandemia que a gente nunca sabe quando de fato chega. Olha, é bastante grave, é preciso pensar políticas de alguma forma para ligar com essa questão do emprego. Não é simplesmente uma questão de deixar o mercado minimamente trabalhar. Nós precisamos, aí, de fato, de colocar o emprego no centro do debate e, colocando o emprego no centro do debate, desenvolver políticas, estratégias que, de alguma forma, mitiguem um pouco essa situação. Vamos lembrar ali, né, Glauco, que a gente também sabe que uma parte importante desses desempregados é que eles estão no mercado informal, tem bastante dificuldade, inclusive, de retomar uma normalidade ali da sua vida e, aí, o abono emergencial, inclusive, está sendo reduzido. A partir desse mês, a gente já tem a redução à metade do abono emergencial e vai fazer bastante diferença na forma dessas famílias e que está marcado, aí, já, para o final do ano, o fim do auxílio. Esse fim do auxílio vai colocar um drama para um conjunto bastante grande de pessoas e que a sociedade brasileira precisa encarar o seu problema. Esse é um dos grandes problemas hoje. Talvez o maior problema que nós temos hoje junto com a pandemia é, de certo modo, como lidar com a questão do desemprego. Ele cresce e ele deverá continuar crescendo nos próximos meses, muito provavelmente. Agora, Fausto, quando a gente olha aqui para os dados do CAGED, o país eliminou 849.387 vagas com carteira assinada nesse ano de janeiro a agosto. E quando a gente analisa aqui os setores, tem números aqui interessantes de se detalhar. A agricultura teve saldo positivo, a administração pública também em construção. Mas os setores que mais cortaram foram os serviços, 2,7% a menos, que é justamente o setor que emprega mais, cerca de dois terços do mercado de trabalho brasileiro e também a indústria. Como é que você vê esses números também específicos de setores relativos ao CAGED? Bem, aí, Glauco, no caso do CAGED, a gente está olhando para o mercado formal. Nós estamos olhando para aquele pedaço do mercado formal que, de alguma forma, enfim, estava ali protegido ou, pelo menos, com a questão da medida provisória 936, ali a redução da jornada com redução de salário, que, de alguma forma, segurou um pouco as demissões. E, mesmo assim, nós estamos falando de um segmento do mercado de trabalho em que nós tivemos alguma coisa perto de um milhão e meio de demissões, um milhão e meio de perda de postos de trabalho, não é nem demissão, perda mesmo, de perda líquida de trabalho. E, agora, nos últimos três meses, a gente viu, primeiro, uma estabilidade e começa a haver ali uma reação. Uma parte desse milhão e meio, que foi perdido ao longo da pandemia, começa a ser recontratada. Então, o CAGED foi positivo esse mês, em quase 250 mil, ou seja, o mercado formal gerou 250 mil novos postos de trabalho, reduzindo um pouco essa perda de quase um milhão e meio ao longo da pandemia. No ano, nós estamos com esse número em torno de 800 mil. Porém, a pergunta que fica para nós é, de fato, quanto que vai, qual vai ser o saldo ali? Quando a gente chegar ali no momento de fato, da gente ter superado a pandemia, qual vai ser o saldo? Nós vamos ter voltado a uma normalidade do mercado formal ou nós vamos acordar, vamos sair desse momento com um mercado formal muito menor? Eu acho que essa é uma grande pergunta e a pergunta que está posta para nós. As gerações de emprego desse mês estiveram muito relacionadas à indústria. É bom lembrar que a indústria, ela não parou durante a pandemia. O que ela fez ali, parou no sentido de ser proibida, de ser fechada. O que aconteceu foi que a falta de demanda para a própria indústria fez com que ela parasse, fizesse uma demissão bastante expressiva nesse processo ali ao longo de março e maio e agora a gente está vendo uma retomada ali da contratação na indústria, numa parte da indústria. Alguns segmentos ainda têm muita dificuldade. A gente sabe que o segmento de comércio, segmento de serviços estão longe ainda da realidade antes da pandemia e a gente vai ter que averiguar ali como é que as coisas vão avançar ao longo desse ano. Há muita insegurança. O segundo semestre é um semestre que normalmente se emprega mais. Normalmente a gente já estaria, é importante que esse dado é de agosto, ou seja, é o primeiro mês ali, teoricamente, pós as férias de julho. É um dado ali que normalmente você começa um processo de recuperação do emprego em especial para contratações de final de ano, das festas e agora, no caso da indústria, da produção para o próprio final de ano, mas a gente ainda não sabe direito como é que isso vai se estabilizar. Nós estamos falando de 800 mil perdas de emprego ao longo do ano como um todo. É possível e é bem provável que a gente tenha uma recuperação, uma parte disso se recupere ao longo até o final do ano, mas a pergunta que fica é qual o saldo disso. Esse é o mercado formal. Ao mesmo tempo, a gente sabe que a economia inteira e a questão do emprego talvez seja a grande discussão hoje, na qual a gente precisa se debruçar e o governo em especial precisa se debruçar com políticas ativas para a geração de emprego. Há muita coisa acontecendo. O mercado está muito instável. A gente está olhando aí os indicadores de futuro, a gente está vendo que o dólar está subindo, a bolsa está caindo, mas o mais importante de tudo isso são as sinalizações futuras que incidem sobre investimento. Essas ainda estão muito frágeis e ainda estão suspeitando muito das ações do Estado, das ações do governo, o que nos coloca uma série de dúvidas com relação a essa recuperação econômica ou não na saída da pandemia. E não existe no horizonte nenhuma possibilidade de criação de uma política de incentivo a empregos como nós já tivemos em períodos passados no Brasil, quando tínhamos aí quadros de recessão. Fausto, então, quer dizer, a perspectiva não é boa? Não, não é a estratégia desse governo. A estratégia desse governo é deixar acontecer. O deixar acontecer depende do mercado, simplesmente. Depende dos atores econômicos e depende de uma série de questões que estão colocadas. A própria questão da pandemia é um limitador. De fato, nós não sabemos quando ela vai ser debelada. Nós começamos a entrar agora, ao longo dessa semana, aparentemente numa aceleração, numa desaceleração de contaminação e mortes. A gente espera que esses números continuem caindo. Eu acho que esse é o desejo de todos nós. Mas isso ainda causa muita insegurança. Enquanto você não tiver uma vacina, enquanto você não tiver alguma coisa mais efetiva, é muito difícil entender como é que a economia retorna. O que aconteceu foi que, de fato, até pela não ação do próprio governo, a sociedade foi se reabrindo, o isolamento foi acabando. E esse isolamento colocou, então, de volta, uma série de setores voltaram a funcionar. E essa volta a funcionar é razoável imaginar que volte a empregar. Porque o ano foi um ano bastante atípico do ponto de vista do emprego. Mas é bom lembrar que a casa dos 12 milhões de desempregados era anterior à própria pandemia. Por isso que a gente sempre deixa essa pergunta. Qual vai ser o saldo? Nós saímos com 12 milhões, estamos hoje com mais de 13 milhões de desempregados. O saldo já é de um milhão negativo. Quanto que isso vai se reduzir ou vai se ampliar nos próximos meses? Eu acho que essa é a grande pergunta. Uma vez que o que não se está colocado é que o governo, de fato, tem uma ação com relação ao desemprego. O governo acredita que o mercado resolve a questão. A gente sabe que, ali no mundo real, isso é bastante limitado. E, de certo modo, o que a gente vai assistir, muito provavelmente, é uma manutenção ali de uma taxa em níveis bastante elevados de desemprego. e que, de certo modo, vai comprometendo o próprio consumo e colocando a economia nesse compasso aí bastante lento, com crescimento muito reduzido e com a taxa de investimento ainda menor. Tá certo, Fausto. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. E até a próxima. Até a próxima, Glauco. Bom dia a todos novamente. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.